Em Rondônia, um ex-prefeito foi preso acusado de ser o mandante da morte de um radialista e ainda de integrar um grupo suspeito de associação criminosa. O político também teria mandado matar um servidor público. Na operação da Polícia Civil do Estado, além da prisão preventiva, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de medidas cautelares diversas. A operação teve como objetivo o cumprimento de ordens judiciais referentes a dois inquéritos de crimes de tentativa de homicídio. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Jaru e Governador Jorge Teixeira, no interior do Estado. A ação teve como alvo uma quadrilha armada que atua na região de Governador Jorge Teixeira. O ex-prefeito da cidade, João Alves Siqueira, conhecido como João Paciência, de 55 anos, foi preso preventivamente, suspeito de ter mandado matar um radialista no ano de 2018 e ainda um servidor público. Na época ele era prefeito do município e eu fiz várias indagações, eu fiz várias denúncias com relação à administração do prefeito naquela época, o João Paciência. Principalmente no tocante a transporte escolar. O ex-prefeito também é acusado pela prática de crimes contra a administração pública. Em 2019, ele chegou a confessar que teria contratado um pistoleiro para terminar as execuções das vítimas. O suposto pistoleiro chegou a gravar as conversas. Então, o que aconteceu na verdade é que o pistoleiro que seria contratado para terminar o trabalho, dessa vez matar o Hamilton Alves, ele gravou essa conversa com o investigado. E aí ele... E ele também gravou conversas com outros dois investigados que estão aqui também. Além do radialista e do servidor público do município, o delegado responsável pelo caso afirmou que ainda havia uma lista com umas seis pessoas a serem executadas a mando de João Alves Siqueira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.